Música Existe um lugar, ninguém sabe onde está Se você encontrar, esse é o meu lar Quem aqui está, temem o meu nome King Kong Direto da ilha da caveira Muitos anos atrás Eu já era cultuado Por ser grande demais Porque sabiam que todos Podiam até tentar Sabiam que eu tô no topo da cadeia alimentar Quem vai ter então, a minha ilha não Preciso dar nosso justo Só sabem destruir Toda essa confusão Ele virá pro chão E eu irei mostrar Quem é que manda aqui Vocês que começaram Toda essa guerra Eu só estou aqui Pra proteger minha terra Se for de pra casa Esse é um recado Hoje a ilha é bem pior Quando você está debaixo Existe um lugar, ninguém sabe onde está Se você encontrar, esse é o meu lar E quem aqui está, temem o meu nome King Kong Se tem alguém que queira Causa do terror Loura da caveira Tem o teu dedo E quer me ajudar Nós somos aliados Que nada é mais forte que o rei dos macacos Que é o superior Mais poderoso aqui Ameaçador Pode contar que sim Hoje eu tenho a força pra te dar o fim Quer tocar na minha ilha primeiro Tem que passar por mim Eu sou o predador Eles são minha presa Pensei só em mim Olhei na natureza Esse mundo aqui não é de vocês Aqui provavelmente esvazeram o almoço de alguém Eles são os inimigos Só que vocês me querem muito Eu vou mostrar o maior perigo Bebe o que o fogo A voz é do meu soco Se entrar no meu caminho A sua corra de medo Se me tornar o seu pior pesadelo Toda essa força que eu tô concentrando Quem liga com o fogo acaba se queimando Existe um lugar Ninguém sabe onde está Se você encontrar Esse é o meu lar E quem aqui está Temem o meu nome King Kong Se tem alguém que queira Causa do terror Loura da caveira Tem o teu dedo E quer me ajudar Nós somos aliados Que nada é mais forte que o rei dos macacos Que é o superior Mais poderoso aqui Homem alçador Pode contar que sim Pois eu tenho a voz Pra te dar um fim Quem quer tocar na minha ira Primeiro tem que passar por mim Se tem alguém que queira Causa do terror Loura da caveira Tem o teu dedo E quer me ajudar Nós somos aliados Que nada é mais forte que o rei dos macacos Que é o superior Mais poderoso aqui Homem alçador Pode contar que sim Pois eu tenho a voz Pra te dar um fim Quem quer tocar na minha ira Primeiro tem que passar por mim King Kong King Kong King Kong E eles me tiraram Da minha tiga vida Pra muito distante Eu não fiz nada Eu não tenho medo Desse que eu disse Elas são só Contra quem não se garante na porrada Tchau 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 Tchau